O Alexandre se colocou à disposição, então nada mais justo ele assumir a presidência dessa comissão. Eu vou continuar ajudando e apoiando o Alexandre aqui no bloco, até porque tem o mesmo perfil que eu, ele gosta de vistoriar, fazer aquele papel realmente que a comissão deve fazer, que é cumprir o rito da fiscalização para exigir as licenças necessárias para o funcionamento do supermercado, como também acompanhar a data de validade da mercadoria, a questão da higiene. Enfim, eu estou muito feliz de hoje estar aqui ao lado da deputada Alana Passo, do meu amigo Alexandre Quinoploch, e referendando o seu nome para a presidência da comissão. Então, informo que o nome do Alexandre Quinoploch vai ser o presidente da comissão. Em votação, todos nós concordamos, através de vários elogios, não é isso? Ao nosso presidente. E passo a palavra ao deputado Alexandre Quinoploch, para fazer algumas considerações a respeito agora, como presidente dessa tão importante comissão de segurança alimentar. Bom dia a todos, bom dia ao presidente Lucinha, deputada Alana Passos, ao Giovanni Ratinho, nosso colega. Com a presença, o Giovanni Ratinho, senta aqui. Deputado Lucinha, como a senhora bem disse, a gente tem uma função importante nessa comissão, que é de fiscalizar e também trazer melhorias para o consumo alimentar da sociedade do Rio de Janeiro. A gente participou já de algumas e, aliás, dizer que, toda vez que eu converso com pessoas próximas, toda vez que eu tenho que lembrar de algum momento desse mandato, eu sempre lembro das nossas fiscalizações com a deputada Lucinha, que, aliás, teve uma que fomos nós, né, Giovanni Ratinho? Eu, você e a deputada Lucinha, me lembro de alguns lá, inclusive, na Tijuca, que servem de legado e aprendizagem. Agradecer aí a oportunidade por exercer essa presidência. É importante que a gente trabalhe como comissão em conjunto. A deputada Lucinha me ligou até no meio do carnaval, né, de uma situação de um estabelecimento crítico. Acho que a gente já poderia, inclusive, marcar aí já imediatamente nesse estabelecimento, no qual, vejam que, no meio do carnaval, a deputada é tão conhecida nesse tema que ligaram para ela diretamente e falaram que tinha um problema num estabelecimento, num restaurante, né, e as fotos são coisas, assim, mais absurdas do mundo. Sinceramente, eu não sei como é que alguém consegue comer aquilo e não morrer. É um atentado à saúde pública. Então, agradecer a oportunidade. Vamos trabalhar em conjunto. E eu queria, já no exercício dessa presidência, botar duas questões em voga, deputada Lucinha. Primeira, essa deliberação para irmos a esse local no qual a senhora colocou. Acho que é importante até para a gente dar uma resposta à sociedade que lhe procurou. E outra, se nós tivermos reuniões, é óbvio que audiência pública não, mas que essas reuniões possam ser, só com o não possível, ser remotas para a gente facilitar o nosso trabalho, tendo em vista que esse ano é um ano que a gente não consegue nem sempre juntar os deputados aqui na comissão. Então, eu queria colocar essas duas questões aí em debate. Bem, eu vou dar minha opinião como vice-presidente, pela experiência que eu tenho. O papel do legislativo é estar presente no plenário. O papel do legislativo é estar presente na rua fiscalizando. Nós passamos um bom período com votações remotas. E todos nós sabemos como a população nos julgou. Foi um julgamento, do meu ponto de vista, errado por parte da sociedade, mas muitos colocaram com clareza. Tudo bem que seja remoto, mas o deputado não pode, de vez em quando, ir ao plenário? E nós vivenciamos isso aqui na casa. Então, eu concordo que seja remoto, mas eu gostaria de solicitar ao deputado Alexandre Kinnoploch que uma vez por mês fosse presencial, para que a gente possa traçar um roteiro das demandas que chegam na Comissão de Segurança Alimentar, aquilo que nós devemos atacar. Eu digo atacar, do ponto de vista daquilo que é mais importante, que é mais enfático. Vou citar aqui um exemplo. Você vivenciou junto comigo a fiscalização como um ratinho nos supermercados. Nós descobrimos que a questão da água é um componente importante para o preparo do alimento e nós vimos as condições das caixas d'água. Então, eu acho que V. Exª. como presidente da Comissão poderia deliberar uma reunião dos membros da Comissão convocando os órgãos que são responsáveis por essas questões. Por exemplo, Corpo de Bombeiro. Nós vistoriamos lá e vimos a situação da parte elétrica toda, deteriorada, cheia de gato, riscada, um curto, pega fogo em tudo. Eu acho que deveria ter uma reunião com esses setores. Agora, não é mais CEDAI. É que representa agora aqui no caso do Rio de Janeiro, que eu nem sei, que foi feita a concessão da água de esgoto. Essa empresa também tem que participar, porque a qualidade da água também é responsável de quem? Dela. Porque uma coisa é a água tratada na CEDAI. e ela sai de lá, vamos dizer, 9.9. Outra coisa é quando entra na rede e chega no comércio, nos estabelecimentos comerciais. E de que forma ela é acondicionada? Então, tem que ter um representante dessa empresa para que possa fazer a coleta da água, para ver se aquela água está em condições de preparar alimento. E isso também ser, vamos dizer assim, oferecida aos clientes, que também têm o direito de beber água. A lei nossa aqui na Assembleia Legislativa é ofertada nos estabelecimentos a água. Se você precisar pagar a água mineral, é ofertada a água da própria... Água comum, água mineral comum, sem você precisar pagar. Isso é uma legislação que nós aprovamos aqui. Então, eu só queria dar esse adeno, te pedir desculpa no Carnaval, porque no Carnaval foi muito demandada. Então, eu acionava a agência sanitária do Estado, acionava a agência sanitária do município, um corre-corre danado. Carnaval, você sabe que é uma situação muito complicada. Em qualquer lugar surge uma barraca, um quiosque, e sai vendendo tudo de qualquer jeito. E eu peço até desculpa que eu liguei para o nobre deputado e pedi, pelo amor de Deus, me ajuda, porque eu não sei como resolver. Porque, como vice-presidente, eu não tinha como tomar iniciativa. Mas eu pedi à agência sanitária que fosse ao local, não sei se isso aconteceu, e estava esperando justamente o deputado Kenoploch assumir o comando dessa comissão, para que a gente possa fazer essas vistorias. E pedi ao deputado Kenoploch que tanto a agência sanitária do município quanto a do Estado, elas são importantes, cada uma dentro do seu grau. No caso do município de Janeiro, é a vigilância sanitária do município. Nos demais municípios, tem que ser a vigilância sanitária do Estado. E por quê? Porque a maior parte dos municípios não tem estrutura própria para ter uma subsecretaria que devesse zelar, se preocupar com a questão da vigilância sanitária. Tem municípios que não têm isso. Eu até fiz uma reunião aqui, enquanto presidente da comissão, chamando todos os prefeitos, para saber a realidade de cada prefeitura, veio cinco, seis prefeitos só. Os demais não apareceram. Então, eu acho que a demanda que vai vir, eu acho que, no caso, a Secretaria Estadual de Saúde, que tem lá a subsecretaria de vigilância sanitária, ela tem que ser convocada para estar presente. No caso do município de Janeiro, a gente ainda tem informação das pessoas, que eu vou lhe passar, para que possa ser acionado. Tijuca foi o município. Quando nós fomos lá para a Baixada Fluminense, aí tivemos que acionar a vigilância sanitária do Estado, já que lá em São João de Militi, nós vimos apenas dois representantes da vigilância sanitária daquele município, mas tem município que não tem. Então, eu ia pedir que fosse mensal, uma reunião presidencial, para que a gente possa debater até, de alguma forma, deputado Kinoapoc, marcar uma audiência pública, não com setores para discutir a questão da segurança alimentar, de como a população está se alimentando, a questão dos corantes, não. Para discutir a Comissão de Segurança Alimentar como um todo. Quais são as ações que o Estado tem que a Comissão de Segurança Alimentar pode estar inserida? Porque são coisas divergentes, não são. São coisas que teriam que caminhar juntos, porque o que a população deseja é sentar no restaurante, é ir no supermercado e não ter aquele carimbo que você viu, você viu, você tem que ver. Dato de validade. Hoje é dia que dia? Hoje é dia 5. Aí estava lá a data de validade para o dia 8. Você viu que puxava a etiqueta, estava lá dia 5. Então, eles fazem isso com muita frequência. Eu acho que isso pode ser um tema a ser discutido na Comissão de Segurança Alimentar para que isso nunca mais aconteça. Aquela remarcação que depois você abriu, você sentiu o cheiro da carne, lembra? No supermercado. A data estava como se estivesse em dia, a data de consumo. Mas quando você abriu, você se lembra quando foi o supermercado? Foi na Tijuca, não foi? Foi, foi. É quando abriu, quando abriu o cheiro foi tão forte que a gente não conseguia nem respirar. Então, eu acho que essa é uma intervenção importante que você, como presidente da comissão, pode, através da comissão, junto aqui ao Parlamento, inserir que isso seja proibido. Porque, Alana, é um absurdo. Eles remarcam a todo momento. Qualquer tipo de mercadoria. Frango, carne, porco, linguiça, carne, tudo. E a quantidade de ratos que a gente presencia também nesses supermercados e restaurantes chega a ser absurdo. A última que eu recebi a denúncia, vou passar para o Kinoploch, foi interessante. O cara filmou o rato. O rato passando por debaixo das mesas. Depois o rato conseguiu pegar uma parte da janela e pulou para a mesa. Aí começou todo mundo a gritar. Aí eu falei, como é que pode, em termos do século XXI, as pessoas sabem que existe a parte sanitária que tem que ser exigida, a desratização, que tem que existir. Como é que isso pode acontecer? Isso num restaurante que está zona sul. Você imagina. Então, peço aí, perdão por ter tomado o seu tempo, mas eu gostaria de deixar bem clara a minha posição. Estou sempre à sua disposição, da Alana Passos, do Ratinho de Todos. Enfim, vamos trabalhar. Obrigado, deputada Alana. Como é que tem alguma oportunidade de objeção com relação a remotos? E acho que o que a deputada Alana, a deputada Lucinha, falou é pertinente. Olha, boa tarde a todos. Primeiramente, em relação a ser remoto, ou ser presencial, aqui no bloco, eu acho que, para todos nós que estamos aqui, isso é independente, porque durante todo esse plenário que teve presencial, estivemos presentes, não é, Lucinha? Somos participativos. Até no momento da pandemia, mesmo gestante, eu trabalhei, fiscalizei, grávida, tive neném e voltei a trabalhar com um mês com a minha filha. Então, assim, eu acho que a nossa função é essa. Se vai ser remoto, para nos facilitar, estar na rua, fiscalizando, cobrando, eu topo. Ah, é presencial? Eu topo. O que a comissão achar que for melhor e benéfico para os nossos trabalhos, pode contar comigo. E, em relação aqui a você, deputada Alexandre Kinnoploca, quero te dar parabéns. Obrigado. Por estar assumindo a presidência dessa comissão, que é tão importante. Eu venho de uma outra gestão que a presidente era a Lucinha. E dá orgulho trabalhar nessa comissão, fazer parte, por ver o empenho. E eu tenho certeza que a Lucinha, o que acontece com você, Lucinha, de receber essa demanda, você vai receber sempre, vai continuar recebendo, porque você tem um trabalho muito comprometido. e isso que você acabou de falar em relação aos supermercados é o que eu também recebo muito. Essa troca da validade dos alimentos é uma coisa que acontece cotidianamente em muitos lugares. E, como eu sou da Baixada Kinnoploca, não é segredo para ninguém que isso acontece, não é, Ratinho? Isso acontece demais nos supermercados da Baixada. Então, eu queria pedir que, quando você for deliberar, que pudesse ter uma atenção especial também para a nossa querida Baixada Fluminense, que a população já é sofrida, luta para ter o pão de cada dia, e é inadmissível você comprar um alimento que você acha e acredita que está dentro da validade e que já aconteceu várias vezes da minha mãe chegar em casa e o alimento está com cheiro horrível. Obrigado, deputado Ratinho. Boa tarde a todos e a todas. Quanto a esse modelo que a Luciana está propondo aqui, eu acho viável. Realmente, uma pelo menos, em cada mês que seja presencial, para a gente, de perto, olhar as necessidades que a gente precisa fiscalizar. E, quanto a você, eu tenho certeza que você é um deputado supercompetente para estar presidindo essa belíssima comissão. E a Lucinha, eu tenho que rasgar elogios, porque a Lucinha foi a pessoa que me ensinou. Cheguei cego aqui nessa comissão. Ela, mas, Ratinho, eu gostei de você, vem para a comissão comigo. Eu falei, será um prazer, mas você tem que me ensinar. É meu primeiro mandato como vereador. E, depois disso aí, eu saí com outras fiscalizações somente, com o meu filho também, que faz parte, pedi que ele, na Câmara Municipal, fizesse parte dessa comissão lá no meu município. E fui acompanhá-lo de outras fiscalizações com a LERJ. E foi muito produtiva, mas com as normas de fiscalização que fui pelo ensinamento da Lucinha. Muito obrigado. E eu vou contar muito ainda contigo, que o mandato, eu sempre falo, Lucinha, cada dia a gente aprende uma coisa. E cada dia eu estou aprendendo uma coisa aqui nesta casa. Agora estamos lá com a Supervia, a CPI, que é outro caso que a gente está... Uma briga. Mas é sempre um privilégio trabalhar com a Lucinha e com ambos, com vocês. Está bom, gente? Muito obrigado. Obrigado, deputado Ratinho. Então, a gente pode fazer dessa forma. A gente... Tivemos algumas demandas semanais, a gente faz remoto e uma mensal presencial. E acho que seria legal até a gente já... Não sei se a gente consegue deliberar hoje o dia, mas a gente pode falar no grupo do WhatsApp para criar já uma primeira, para chamarmos esses órgãos, para a gente criar um processo aqui das fiscalizações. Com quais órgãos nós vamos, qual vai ser as formas, até para a gente ficar evitando de toda vez ficar deliberando isso de novo. Então, a gente já cria um processinho aqui nosso, como a gente comunica os órgãos que vão estar conosco. Quais desses órgãos também estarão, porque o que a doutora Lucinha falou, realmente é muito importante passar despercebida a questão do corpo de bombeiros. Então, muitas coisas... É oriundo do corpo de bombeiros, mas a gente acaba deixando para lá. Outra coisa é a água que chega na ponta de qualquer estabelecimento. As agências que cuidam disso e as concessionárias têm que também ser chamadas, porque se a água chega de forma impossível de ser usada, também seria até uma covardia de nossa parte cobrar do estabelecimento uma coisa que compete às agências e às concessionárias. A agência é fiscalizar e a concessionária é entregar. Então, acho que a gente pode fazer, no primeiro momento, já uma reunião dessa. A gente bota lá no grupo a data e conversa com os colegas para ver qual a data melhor para vocês, para poder impactar. E a gente segue nesse formato. O que eu queria te sugerir, se pudesse, acho que vou chamar como se fosse filho. Você que nem fosse filho. Vamos lá. Você tem que conversar com o corpo de bombeiro. Afinar com o corpo de bombeiro. O corpo de bombeiro é fundamental. Nós verificamos a parte elétrica desses estabelecimentos todos. É desesperador. Porque também existe furto de energia. Pensa que é só o pobre na favela que furta energia. Nós observamos uma quantidade de gato que passa sempre por cima de onde eles colocam o depósito de material, dos alimentos. Aí o corpo de bombeiro tem que entrar porque ele pode causar um incêndio. Tem uma outra questão que eu queria sustentar, ou que não bloque. Se você tente viabilizar junto a Secretaria Estadual de Saúde, Estadual de Saúde, para normatizar essa questão de remarcar a data de vencimento dos produtos. De que forma? Se for através de um projeto de lei, nós podemos apresentar pela comissão você como presidente. mas eu acho que tem que ir. Bater na porta lá da Secretaria de Saúde, olha, acabar com essa sacanagem de ficar remarcando toda hora a data da mercadoria, que quando chega na casa do morador, muitas vezes está estragada e ela pagou pelo produto. Não tem nem tempo de voltar para trocar, porque o cheiro é tão grande que a pessoa desiste. Isso foi uma das coisas que eu não consegui avançar. Não consegui avançar. Depende de uma legislação. Eu acho que você como presidente da comissão, nós estamos aqui para colaborar, mas acho que essa conversa com a Subsecretaria de Saúde do Estado nessa área de legislação sanitária, pode propor, porque você vai perceber, como eu percebi no caso do município, a dificuldade quando se toca nesse assunto. Uma dificuldade muito grande, quando, na verdade, você não poderia estar remarcando sempre em cima daquela mesma etiqueta. Se o envelope que você tem lá, a sacola plástica, um saquinho lá, com 250 gramas de carne moída, está lá na bandejinha, com saco plástico. Aquele mesmo produto, que teve a data vencida há uma semana, ele está sendo remarcado com a data para ser consumido novamente. Isso nós temos que acabar. Vai ser um grande passo para a sociedade. E o mais interessante, quando o produto está próximo a expirar a validade, vamos imaginar hoje, e eles trocam a etiqueta para daqui a uma semana, a pergunta é, o que aconteceu com esse produto? Vamos imaginar aqui tecnicamente. O que aconteceu com esse produto para poder estender? Foi feita alguma química? Qual é a razoabilidade de você estender uma semana sem ter feito nada com ele? Daí, duas ou uma? Ou quem fez lá atrás errou a validade, ou quem está errando é o que está agora. Então, assim, existe um problema. Ou lá atrás, ou naquele momento. Então, o que a senhora está falando é pertinente. O usuário não pode ficar à mercê da vontade do estabelecimento. Hoje é um, como eu não vendi, eu mudo, jogo bicarbonato de sódio, fica vermelhinho de nova carne e boto daqui a uma semana. Eu vou passar aqui. Isso aqui foi uma das nossas fiscalizações. A quantidade de gato naquele supermercado lá da Tijuca. A quantidade de gato. Gato, não. Tem que pegar fogo no estabelecimento. Olha só. Tem tanto fico que você não sabe de onde é o FI. Se é do freezer, se é do forno elétrico, de onde é o FI. Mas eu acho que o caminho, o que eu não toque, todo o carinho, é tentar ver se a gente consegue mudar essa dura realidade da Holanda. Porque é do... Você chega lá para fiscalizar. Em todos os supermercados que eu fui, fechei todos eles. Os dois supermercados me odeiam, mas também não tem problema nenhum. Estou cumprindo com o meu papel. Eu acho que eu não estou para fechar o supermercado. Eu acho que o supermercado é fechado porque o gerente, o administrador, não zela pelo, vamos dizer assim, pelo tratamento ao consumidor, de deixar os ratos, barata, lixo, mercadoria vencida. Então, a gente não fecha o supermercado porque ele deseja fechar. Isso é porque é uma obrigação nossa. Nós assumimos o poder legislativo. A nossa prerrogativa principal, além de elaborar, às vezes, votar o orçamento, é fiscalizar. Esse papel eu faço com muito rigor. Eu sei que o Ratinho, todas as vezes, que foi comigo, ele até ria, ele assim, agora. Eu falei, agora o cara vai vir procurar a gente, cara. Faz cara feia. O Ratinho faz cara feia e o cara vai vir procurar. Porque eu conheço o deputado. Eu falei, não conheço, não sei quem é. Não, pode ser seu amigo, meu amigo não é. Então, a gente encontra muito isso, sabe? O Ratinho lá em São João de Miriti. Teve um que chegou lá todo pomposo. Ô, o senhor não poderia nos ajudar? Foi, foi. Porque o senhor é daqui. Aqui a gente gera emprego. Como se gerar emprego, nós fôssemos coniventes com a sujeirada toda que gera aquele supermercado. Qual é o supermercado mesmo, Maravão? Foi o Extra. Foi seis meses fechado. Então, a gente não quer fechar, vou fechar, mas a necessidade se impõe. A essa contribuição, acabar com essa remarcação, que isso é cruel. É só isso que eu queria dizer. Com a palavra, o presidente, para poder terminar. Deputada Alana, por favor. A intenção da comissão não é fechar um estabelecimento, jamais. Só que o próprio empresário também, ele tem que ter consciência disso. Porque a gente está falando de uma situação que é gravíssima. Primeiro que essa remarcação já está totalmente errada. Segundo que, se o proprietário e os funcionários já estão vendo que o produto está para vencer, não seria mais fácil abaixar o preço, diminuir o valor, para que outras pessoas conseguissem consumir em tempo hábil? Mas o empresário, muitas das vezes, não quer perder. Segundo, essa remarcação, chega uma hora que você já não sabe nem qual é a validade em si, igual o deputado Knoploch falou. se realmente errou, ou se está para vencer, ou se já venceu. E isso aí vai causar danos maiores, porque uma pessoa pode consumir, pode ter problemas gravíssimos, até morrer. Então, antes que fiquem preocupados, não é a nossa intenção fechar estabelecimento nenhum, mas, pelo contrário, já chegou ao ponto de pensar em salvar vidas. Porque é tão grave, tão sério esse assunto, que pode levar uma pessoa que venha consumir um produto vencido levar à morte. Então, assim, é uma responsabilidade que também está conosco. Verdade, o tal do ratinho. Então, conforme vocês mencionaram aqui, a Lucinha também, o último supermercado que eu fui, tinha ratos embaixo, já em decomposição, em cima da câmara frigorífico, pombo, já em decomposição, a caixa d'água, eu aprendi até com a Lucinha, subi em cima da caixa d'água, aquela água barrenta. Aí a gente pede a documentação e cadê? O gerente não apresenta. Então, como é que somos nós que estamos fechando o supermercado? Quem está fechando o próprio supermercado é a rede. É o próprio gerente, é o próprio dono, é a própria empresa privada. Agora, não pode, é uma carne igual eu e a Lucinha pegamos, que o gerente, na ocasião, veio querer conversar. Poxa, vamos conversar, você é daqui da cidade de São João de Meriti, igual ela falou, não vamos fechar o supermercado que vai desempregar milhares de pessoas. Eu falei para ele, meu irmão, essa carne está preta, essa carne tem cinco tumores amarelos dentro dela. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir aqui a minha equipe para levar essa carne lá para a minha casa, vou pedir minha esposa para fazer e quero ver você ingerir essa carne. Aí ele começou a gaguejar, eu falei, meu irmão, não tem jeito, o mercado tem que fechar. E a gente não está aqui para fazer covardia com ninguém. Quando entramos no depósito, fio, aquele amaranhado de fio por toda parte, risco de pegar fogo, morreu um munícipe dentro da unidade, ali do supermercado, os caixas enferrujados, que se um idoso passar, bater o pé ali, riscado cortar com ferrugem, dá um tétano. Então, não tem como. Essas fiscalizações têm que ser mais intensas e eu estou aqui para somar com a comissão e tenho certeza que essa comissão é muito importante para o nosso Estado. E temos que fiscalizar também, Lucinha, os presídios, os batalhões, os ranchos, para ver a comida dos policiais, para ver se está adequada, porque eu tenho depoimentos de policiais militares que têm certos quartéis que a comida não convém para ser ingerida. A forma que o ser humano merece comer. Aí, alguns oficiais têm aquele prato bonito, aquele cardápio diferenciado, mas aí as praças, sargento, cabo, soldado, infelizmente é obrigado a comer sem ter um cardápio escolhido. E aí o policial vai para um combate, acaba ficando obeso, que não tem um balanceamento, um acompanhamento de um nutricionista. Então, eu acho que os órgãos do Estado também têm que ser fiscalizados por essa comissão. Tá bom, gente? Um abraço. Eu acho que essa questão poderia ter sido deliberada hoje, se você permitir, você pode deliberar hoje. Essa sugestão do deputado Ratinho, seja incluída também a fiscalização nos presídios e nos batalhões. Eu já deixei amarrado já. Não só presídios e batalhões, mas inclusive indústrias. As indústrias têm restaurantes industriais que provavelmente a gente nunca parou para pensar nisso. Imagina uma indústria, Belfor Roxo, por exemplo, que tem restaurantes industriais e como é que está sendo a alimentação ali? Eu acho que a gente pode... O deputado Sérgio não precisa deliberar, porque isso já é atribuição da comissão. É só a gente... Porque quando se trata de batalhão, quando se trata de batalhão, presídio, tem que ter toda uma retaguarda. Eu sei que quando eu fiz parte, pela primeira vez da comissão em segurança alimentar... E hospitais também. E hospitais nós chegamos a fiscalizar. Eu ia falar as escolas também. As merendas. E as escolas também. Eu acho que, no geral, eu acho que a comissão tem que deixar aberta. Mas essa preocupação do Ratinho é só para vocês poderem entender. Quando eu fiscalizei o complexo penitenciário de Bangu, foi a minha primeira ideia. Eu era deputada estadual, chegando nessa casa, sei lá, tem uma comissão para você fazer parte, para você movimentar. Aí estava eu e aquele que foi prefeito de Nilópolis, que foi deputado aqui com a gente, Calazans. Calazans. Eu, Calazans e mais um doido. Só que nós chegamos lá para historiar, não queriam deixar a comissão de segurança alimentar entrar para historiar e fiscalizar. Então teve que ligar para o presidente da Assembleia Legislativa, para o comandante gerar. Ficamos lá duas horas e meia até conseguir adentrar o espaço do complexo penitenciário. O que eu estou dizendo? Se for marcar uma ida ao complexo penitenciário, que seja, olha, no mês, se você diz assim, vai na quarta, vai ficar tudo lindo, vão limpar tudo, vão botar a comida bonita, o batalhão vai estar cheiroso, o banho vai estar limpo, é um desespero só. Eu sei que nós fizemos uma fiscalização da Supervia, chegamos na estação de Deodoro, o banho estava até perfumado, falei, pô, está melhor tanto que o banho da Marquês está por cair, perfumado, só vive imundo, sujo, tudo largado. Então, que quando fosse sugerida a vistoria, ou num batalhão, ou num presídio, olha, no mês de julho, nós estaremos, ou no mês de agosto, ou de junho, nós estaremos vistoriando, comunicar ao secretário de... a secretaria... Polícia Militar e... Penitenciária. CEP, administração penitenciária. Comunicar dizendo que no mês de junho, a Comissão de Segurança Alimentar irá fazer uma fiscalização dentro do sistema prisional, para ver de perto o alimento que é oferecido ao detento, como também a quem trabalha na unidade. Agora, Lucinha... Não pode dizer o dia, porque você lembra o que eu fazia? Não lembra o que eu fazia? Eu lembro o mês todo, então. Então, Lucinha, eu não sei, porque eu nunca fiscalizei um presídio. Mas você já deve ter ido igual eu estava relatando aí. Mas eu não sei se a gente tem acesso a falar com o interno. Eu entrei e falei na aula 2. Porque mesmo que esteja tudo uma maravilha, tudo encerado, a comida aquele dia, o cardápio bonito, mas o interno, ele vai falar as condições dos outros dias. Eu acho que, nesse caso, é importante. Eu acho que a gente já pode deliberar aqui... É importante isso. Eu acho que a gente pode ampliar, botar as instituições do poder público. A comissão não se atém só a órgãos do Estado, inclusive dos municípios. Acho que eu já consegui no meu voto favorável aqui. E aí, se todos estiverem de acordo, já pode deliberar... de acordo, deputado Alana, deputado Rochê. Então, já fica deliberado isso. A gente depois senta e vê quais são os que... o que nós podemos ir. Mas, com relação aos detentos, eu acho que seria legal, nesse caso, a gente também informar ao juiz de execuções penais. Sim, na web. Até para a gente não ter nenhum... nenhum embaraço ou criar algum vício de iniciativa junto aos detentos. A gente comunica a ele, provavelmente não vai ter nenhuma questão. Até para a gente poder saber também como é que estão se alimentando. Aqui a gente não está para ser contra ou a favor a detentos ou agentes. A gente só tem que... Cabe o Estado fornecer o alimento de qualidade para consumo. Então, se estiver fornecendo fora, a gente tem que cobrar. A gente pode marcar hoje, deliberar, que no mês de junho a gente faça uma visita a um sistema prisional. Seja de Japeri, de Bangu, deixe em aberto. Só comunica lá o secretário que é o nome da secretaria. Eu estou vendo aí ex-político saindo nos noticiários, comendo tudo, caviar, camarão, tudo. Será que esse custeio é pelo Estado, gente? Então, já fica deliberado aqui. No mês de junho a gente faz alguma diligência dessa. Vamos depois falar dentro dos grupos para ver a data direitinho, enfim, ver o local. Vai começar o plenário. Vamos para o plenário. Mas foi ótimo, não é? Que bom. Fiquei muito feliz de trazer o Kinooploc para a presidência, porque eles já estavam já somando com a gente. Mas até o final a gente tem que fazer um mercado de novo. O mercado é aquela questão simbólica. É mostrar para o dono do estabelecimento que ele tem direito a lucrar. Ele só não pode ter direito a fornecer um alimento fora da validade para uma população que paga o preço que está lá marcadinho. Não tem abatimento nenhum. É o preço normal. Bom, não tendo mais nada a deliberar, declaro encerrada a reunião. Boa tarde a todos. Valeu, gente. Boa tarde a todos.